Cuidado suas pepa pig, vocês são freguês Cuidado suas pepa pig, vocês são freguês Ele já lançou a 123, ele já lançou a 123 Ô batadinha frita, 1, 2, 3 Hoje o Roger Guedes meteu gol outra vez Ô batadinha frita, 1, 2, 3 Hoje o Roger Guedes meteu gol outra vez Ô batadinha frita, 1, 2, 3 Hoje o Roger Guedes meteu gol outra vez Cuidado suas pepa pig, vocês são freguês Cuidado suas pepa pig, vocês são freguês Ele já lançou a 123, ele já lançou a 123 Ô batadinha frita, 1, 2, 3 Hoje o Roger Guedes meteu gol outra vez Ô batadinha frita, 1, 2, 3 Hoje o Roger Guedes meteu gol outra vez Ô batadinha frita, 1, 2, 3 Hoje o Roger Guedes meteu gol outra vez Ô batadinha frita, 1, 2, 3 Ô batadinha frita, 1, 2, 3 Ô batadinha frita, 1, 2, 3 Obrigado.